Infelizmente, muitas pessoas têm um caráter deformado. Nasceram assim. E às vezes foram criados assim. Dizem que é o meio que faz a pessoa. Às vezes foram criados assim. Foi criado numa casa onde acostumou ver o pai brigar com a mãe. Ele sem perceber apanhou aquele espírito. Foi criado numa casa onde as pessoas falam da vida dos outros. Sem querer ele vira fofoqueiro. Foi criado numa casa onde as pessoas têm um palavreado sujo. A boca fica suja também. Isso faz parte da vida dele. Faz parte do caráter dele. Porque ele foi criado daquele ambiente. E ele foi criado vendo pessoas desonestas. Isso aí você percebe claramente de dizer assim. Quantos já ouviram dizer assim? Corrupção no Brasil é cultura. Quantos de nós já ouvimos esta frase? É assim. O Brasil é um país corrupto. Por quê? Porque nasceu aqui. Desde que chegou aqui, começou a corrupção da cultura. A cultura da corrupção. Os primeiros que vieram, prostitutas e ladrões. São degradados. São pessoas que não tinham índole. Começou essa cultura aqui no Brasil. E aí vem. Vem, vem, vem. E aí tem todo um jeito. Um jeito de querer enganar. De querer fazer as coisas funcionar assim. A verdade, eu vou contar para vocês aqui, uma vergonha que eu passei. Passei uma vergonha. Que dá vontade de enfiar a cara num buraco de tatu por ser brasileiro. Um irmão nosso, um irmão nosso, do sul do Brasil. Entrou num processo, tinha uma farmácia. Se endividou. Quebrou. Ficou devendo, como diz nosso ditado aqui, para Deus e o mundo. O pastor, lá do sul do Brasil, me ligou. Disse, pastor César, o irmão fulano de tal, entrou numa situação assim, assim, assim. E aí ele se endividou e foi para os Estados Unidos. Para tentar um trabalho lá, para ganhar um dinheiro para vir pagar as dívidas. Deixou a família e foi para os Estados Unidos. Veja só, isso é um irmão nosso. Aí ele, ao invés de buscar o visto lá no consulado, não. Foi pelo México para entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Primeiro, quem consegue visto para ir para os Estados Unidos aqui, como turista, não pode. É proibido por lei trabalhar lá. Mas os brasileiros vão sem visto, vão como turista, chegam lá, não voltam e vão arranjar serviço e ficam clandestinos lá. Tem milhões de brasileiros assim lá. Mas esse foi pelo México. Quando chegou na fronteira do México, foi preso. Um irmão nosso. Foi preso. A polícia pegou, prendeu. E esse pastor me liga do sul do Brasil e diz, O senhor não conhece algum irmão lá na divisa dos Estados Unidos com o México que pudesse ir lá na cadeia, pelo menos dar um conforto para esse irmão, que ele está lá isolado, preso lá. Eu disse, conheço. Conheço. Peguei o telefone e liguei para os Estados Unidos, para um pastor, amigo. Aí me cumprimentou, fez uma festa, ele fala espanhol e fez uma festa e falamos e conversamos. Aí eu fiz o pedido para ele. Disse, irmão, contei essa mesma história. Tinha um irmão aqui, se endividou e tal, e foi para os Estados Unidos, foi pelo México. Mas se trata de uma boa pessoa. Entrou numa dificuldade. E eu queria que o senhor, pedi para o senhor fazer uma visita. Você sabe o que esse pastor me falou? Ele disse assim, Irmão César, você está me dizendo que esta pessoa, este irmão é uma boa pessoa? Entrando no meu país clandestinamente. Quebrando as leis do meu país. E o senhor ainda tem coragem de me dizer que este é um bom irmão? Eu não sabia se eu botava a cara num buraco. Sabe? O que eu falava mais para o pastor? Eu sei que eu fiquei num sem gração. Mas sabe por quê? Porque para nós aqui no Brasil não existe lei. Não existe lei. Então nós fomos acostumados assim, este é um país que lei não vale nada. Não vale para quem faz. E não vale para o povo. Porque eles não respeitam as leis. Para ser verdadeiro. Nós acabamos de estudar a mensagem que preguei algumas vezes sobre a secreta ida da igreja. Que é o assunto de arrebatamento. E o irmão Bruna diz assim, Nossa política está podre. E ele completa, ele diz, não há tal coisa como justiça. Quem rouba 500 milhões de dinheiro para subornar os outros é solto. Quem rouba uma galinha está preso ali, cheio de... Essa é a justiça desse país. Então não existe. Nossa esperança é a vinda do senhor. Essa é a vinda do senhor. Legenda Adriana Zanotto